Olá, meu nome é Fábio, esse é o canal do Lá de Cá, eu quero que você seja muito bem-vindo ao nosso primeiro vídeo de bate-papo sobre o idioma americano, o inglês. E de vez em quando eu vou tomar a liberdade de chamar de idioma americano ao invés de inglês, porque o inglês britânico e o inglês americano são um tanto quanto diferentes. Uma coisa que você precisa saber é que esse vídeo aqui e os outros vídeos depois desses não são aulas, nós não vamos ficar aqui repetindo por horas e horas regras gramaticais. Você não vai ter lição de casa e você não vai ter prova, então você é o meu convidado a sentar, relaxar, bater um papo e aprender. O que a gente vai fazer aqui nessa série é pegar as regras que as escolas americanas usam para ensinar as crianças a lerem e escrever em inglês e tentar aplicar o nosso dia a dia para aprimorar o nosso vocabulário e pronúncia. O meu objetivo para você é que conforme você for vendo esses vídeos, você se torne mais independente no idioma americano. Eu quero que você quando vê uma palavra, você saiba pronunciar essa palavra e quando você ouviu uma palavra, você saiba como escrever aquela palavra que você ouviu. E com isso você vai se sentindo mais confortável para se comunicar em inglês e vai aí melhorando a sua fluência. Isso não quer dizer que eu não vou nunca falar de gramática, muito pelo contrário. A gente vai falar de gramática sim, porém a gente não vai dar tanta ênfase à gramática quanto nós vamos dar ao vocabulário e à pronúncia. Mais um aviso antes de começar. Esse vídeo começa no inglês básico do básico do basicão mesmo, aquele inglês de primeira série. Então se você tem um inglês intermediário ou até mesmo avançado, fecha esse vídeo, volta daqui uns meses, eu prometo que eu não vou ficar magoado, tá? Porém, como eu acredito que todo mundo sempre tem alguma coisa para aprender, vai ser um prazer se você ficar aqui com a gente até o final desse vídeo. Agora, vamos começar o nosso bate-papo porque eu acho que eu já falei demais. Nós vamos começar com as vogais. Por quê? Porque as vogais são o que mudam de som dependendo da palavra e onde elas estão na palavra. Já as consoantes, elas não mudam tanto de som assim. É lógico, elas têm um som diferente das consoantes em português, mas geralmente elas têm o mesmo som independente da palavra. E se você não sabe o que são vogais ou também enferrujadinho aí, as vogais em português são A, E, I, O, U. E em inglês são A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Existem várias regras de pronúncias de vogais em inglês, mas a gente vai começar com as três mais simples. As vogais em inglês ou elas são silent, silenciosas, ou elas têm o som de short vowels, vogais curtas, ou elas têm o som de long vowels, vogais longas. Lembre-se que eu estou falando de som, de fonética, de como pronunciar a vogal. Não estou falando de todas aquelas regras malucas do inglês não, tá? E continuando, pegando o caminho mais fácil aqui, a gente vai começar com os short vowels. Alguns segundos atrás, nesse vídeo, eu falei que o som das vogais em inglês são A, E, I, O, U. Mas quando elas são pronunciadas como short vowels, o som dessas vogais mudam. E daí o E fica A, o I fica E, o I fica I, o O fica O, e o U fica U. Então é como se tivesse um acento meio maluco aí nessas vogais, né? A, E, I, O, U. Presta bem atenção que esses sons são bem curtinhos, tá? A, E, I, O, U. É como se você estivesse deixando o ar escapar rapidinho nas suas cordas vocais. Beleza, então vamos dar uma pausa pra recapitular. As vogais em inglês ou elas são silent, ou short vowels, ou long vowels. E no vídeo de hoje, a gente vai focar nos sons curtos das vogais. A, E, I, O, U. Então aqui vai a primeira regra de pronúncia pra você. A vogal vai ter o som de short vowel quando ela for a única vogal em uma sílaba e ela tiver uma consoante depois dela. Então se ela for a única vogal na sílaba e ela tiver uma consoante depois dela, ela sempre vai ter o som de short vowel. Por exemplo, bat, que é morcego, B-A-T. Bat, que é aposta, B-E-T, bit, que significa pedaço, B-I-T, bot, que é uma outra maneira de falar robô. E bot, que significa más. Então, bat, bat, bit, bot, bot. São todas short vowels, tem uma vogal e tem uma consoante depois. E se você gostou do outro exemplo que eu dei, tem mais um. Bad, bad, bid, bod, bud. Tá? Bad, mal. Bad, cama. Bid, aposta. Bod é uma forma de falar corpo. E bud, que é tipo um botão de flor. Entendeu? Então vamos aplicar essa regra em uma palavra de duas sílabas. Eu vou pegar como exemplo aqui a palavra hello. A palavra hello tem duas sílabas. Tem duas sílabas. A palavra hello tem duas sílabas. H-E-L, 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 e L-O, L-O. Eu sei que a separação de sílabas é um pouquinho diferente do que é no português. Mas nesse caso é assim que você separa a palavra hello. Vamos olhar a primeira sílaba. H-E-L. Tem uma vogal? Tem. É a única vogal da sílaba? É. Tem uma consoante depois? Sim. Então, essa primeira sílaba tem um short vowel. O E é um short vowel. Então é H-E, não é H-E. É H-E. A segunda sílaba tem o L e o O. L-O. Então, ela tem uma vogal? Tem. É a única vogal? Sim. Tem uma consoante depois dessa vogal? Não. Ela tá no final da palavra. Então, ela tem um som longo. Ela tem um som original da vogal. Então, hello ficaria H-E-L, ao invés de falar H-E-L, ou H-E-L. Então é H-E-L. E vamos ficar um pouquinho mais chique. Vamos pegar uma palavra de três sílabas. E a palavra que eu escolhi pra vocês é uma palavra que eu ouço muita gente falar errado por aí. Eu escuto muita gente, até youtuber mesmo, falando Amazon. Mas no inglês, o A nunca vai ter esse som aberto de A que a gente tem no português. A. Então é Amazon. Mas pra provar pra você, a gente vai separar as sílabas. Então, Amazon tem uma separação um pouco estranha. É A-M, A-Z-O-N. Então tem três sílabas. A-M é uma sílaba. A é uma sílaba sozinha. Daí tem o Z-O-N, que é uma outra sílaba. E uma outra regrinha que eu não falei pra vocês ainda, eu vou falar num vídeo futuro, mas eu já vou colocar aqui rapidinho. É que quando a letra aparece sozinha na sílaba, e ela serve pra juntar duas sílabas, ela também tem um som de short vowel. Então vamos lá. Amazon. Tem o A-M. Ela é o A, o primeiro A. Ele é a única vogal dessa sílaba? Sim. Tem uma consonante depois dela? Tem. Então ela tem o som de short vowel. A segunda sílaba. A. O A tá sozinho? Tá. Tem o som de short vowel. Tá juntando duas sílabas, tem o som de short vowel. A última sílaba, Z-O-N. Tem uma vogal só? Tem. Tem uma consonante depois dela? Tem. Então o som é short vowel. Então Amazon se pronuncia Amazon. Não se pronuncia Amazon. Não se pronuncia Amazon. E não se pronuncia Amazon. Então é Amazon. Todas as vogais nessa palavra, elas são short vowels. Então essa palavra, na verdade, quando você fala ela, ela sai rapidinho da sua boca. É Amazon. Não é Amazon. Então já chega de regrinhas por hoje. Vamos ao vocabulário. Uma dica importante antes de começar a falar de vocabulário. Não se apegue à tradução da palavra. Se apegue ao que aquela palavra representa. Qual objeto, ação ou qualidade que aquela palavra representa. Eu sugiro que você pegue uns papeizinhos tipo esse aqui e coloque as palavras que a gente for aprendendo no vocabulário, escreve e daí você coloca esse papelzinho no que essa palavra significa para você poder ir praticando durante o dia. Toda vez que você vê aquela palavra, você fala aquela palavra em voz alta para você ir aprendendo e se acostumando a falar aquela palavra em inglês. Mas eu não quero que você pense na tradução. Você vê a palavra, vê o objeto, essa palavra representa aquele objeto, então esse objeto chama isso. A primeira palavra que eu vou passar para vocês é fork. Então vamos lá, vamos de regrinha de vogal de novo. Fork é uma palavra de uma sílaba só. Tem uma vogal? Tem. Tem uma consoante depois? Tem. Então esse O é short vowel. Quase que é o outro. Então esse O é short vowel. Beleza? Vamos continuar. A segunda palavra é table. Table tem duas sílabas. Table. Na primeira sílaba, T-A, tem uma vogal só? Tem. Tem uma vogal só. Tem uma consoante depois? Não. Então esse A vai ter o som longo. Tei. E na segunda sílaba, bowl, tem uma outra regrinha de pronúncia aí. Mas você vai entender. B, L, você geralmente pronuncia bowl. Então é table. A terceira palavra do nosso vocabulário de hoje é knife. Regrinha de pronúncia? Knife tem duas sílabas. K, N, I. E a outra sílaba é F, E. K, N, I. Tem uma vogal? Tem. Tem uma consoante depois? Não. Então esse I tem o som de I. Então é knife. E no final, F, E. E geralmente quando você tem um F, E no final, o E é silencioso, você só pronuncia o F. Então é knife. Não é knife. Não é knife. Porque o K também é mudo no começo. Então essa palavra é como se fosse N, I, espaço, F. Knife. Então tá. O que eu quero que você faça? Eu quero que você pegue aquele papelzinho que eu falei pra você. E você escreva essas palavras, tá? Que eu coloquei aqui na tela. Você escreve essas palavras de um papelzinho. Vamos supor, knife. Você escreve knife no papel. E você coloca esse papelzinho onde você guarda suas knives em casa. Fork. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai escrever fork no papel. E daí você vai lá na gavetinha. Que eu imagino que você guarde os seus forks numa gavetinha. E você vai colocar lá o papelzinho escrito fork. Daí todas as vezes que você for pegar um fork ou uma knife. Você vai pegar esse objeto. E você vai falar em voz alta. Tem que ser em voz alta, tá? Você tem que se esforçar aí pra perder a vergonha. Você vai falar em voz alta aquela palavra. Fork. Knife. Knife table. Só assim você vai acostumar a repetir essa palavra. A falar essa palavra em voz alta. A entender que você não precisa saber exatamente a tradução daquela palavra. Se você souber qual o objeto que aquela palavra representa. E eu vou passar mais uma lição de casa pra você. Eu quero que você comece a pensar nas palavras que você já conhece em inglês. E tentar reconhecer o som das vogais. Se elas são short vowels ou se elas são long vowels, tá? As crianças aqui nos Estados Unidos. Elas começam desde o prézinho a praticar short vowels e long vowels. Então eu imagino que nós estejamos um pouquinho atrasados. Mas ainda dá tempo de pegar o bonde andando. Espero que você tenha gostado desse nosso primeiro vídeo. Se você aprendeu alguma coisa, eu quero que você coloque aqui nos comentários. Se você tem alguma sugestão ou tem alguma dúvida, coloque nos comentários. Até semana que vem. See you later. E aí